Vamos lá A gente vai ter alguns parâmetros Vou abrir aqui também Viu aqui onde a gente entrou Agora vamos entrar aqui Aqui na aba Configuration do relé A gente tem o Functions Configuration O próprio nome já diz Configurações das funções Só que aqui é onde eu vou entrar Para poder habilitar as funções Que eu vou ou não utilizar Naquele relé de proteção Isso é muito importante E uma coisa bem interessante que eu vi no Sims Que é o seguinte Aqui tem todas as funções disponíveis Se vocês verem aqui O 511 é um relé muito completo Muito, extremamente complexo Em termos de proteções disponibilizadas Vou minimizar todas aqui para vocês Depois eu vou ensinar Como que você faz para habilitar uma função E você entender cada caixinha dessa aqui Por que que tem isso Ximari, é muita coisa Vamos lá Aqui são todas as funções que estão nele Só que nem todas as funções Às vezes você vai utilizar Né Por exemplo Esse termo overload aqui Você não vai utilizar ela No caso de uma usina solar fotovoltaica Ok No caso da cabine Você não vai utilizar nem para casos Que você tem máquinas Síncronas, por exemplo Né Em geração Máquinas girantes para geração Porque é uma proteção característica Aqui de motor Então Aqui eu falo Eu quero ou não incluir Essa função no meu sistema Quando eu falo para incluir Essa função Vamos tratar de uma função Mais simples aqui Que todo mundo vai conhecer Ele fala para mim De onde que essa função Está fazendo a aquisição Do sinal de corrente Ou de tensão Se for uma função De proteção de tensão E aqui nessa matriz Aqui ó Eu tenho que abrir E falar Eu vou usar 25 Vou usar 27 E a 27 Eu vou usar quantos estágios Da 27 Quantas sobretensões Sobretensão 1 Eu vou fazer uma sobretensão De 110% Ou seja 10% acima da tensão nominal O relé tem que entender Que há um problema Sobretensão 2 Que eu poderia habilitar O segundo estágio Qual que é A sobretensão Que eu vou admitir Como segundo estágio 120% por exemplo Com o tempo Mais rápido de operação Então aqui eu faço Todos os ajustes Das funções de proteção Que serão Utilizadas No meu projeto Eu vou colocar 51 aqui Que é o basicão Que a gente vai fazer Aqui hoje 1 a 50 2 estágios Por que eu estou utilizando 2 estágios de 50 Eu vou tentar fazer Aqui um estágio Direto e um estágio reverso Ou seja Um estágio de consumo Um estágio de geração Perfeito?